A Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública para debater a volta do horário de verão, esse tema tão polêmico aí, Cris. E aí, você que está em casa, você gosta, não gosta do horário de verão? A gente foi saber o que as pessoas acham. Tem setores da economia que apoiam, inclusive, a volta dessa medida. A gente confere a reportagem e depois eu vou conversar um pouquinho mais com a Cris. A última vez que o brasileiro teve que adiantar uma hora no relógio foi em novembro de 2018. O esquema para a economia de energia elétrica foi até fevereiro do ano seguinte. Desde 2019, o atual governo deu um fim ao horário de verão. Esse ano, com os reservatórios de água baixos e a dificuldade no abastecimento de energia elétrica, o assunto voltou à tona. E o governo, mais uma vez, cogita a possibilidade de ter no país o horário de verão. Ainda não existe nada definido sobre o horário de verão para este ano. Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia fez uma solicitação para o Operador Nacional do Sistema Elétrico fazer uma pesquisa a respeito da viabilidade econômica para adiantar o relógio por uma hora. O resultado deste estudo é que, para a ONS, é neutro. Significa que, para a ONS, tanto faz em termos de economia de energia ter ou não à medida que adia uma hora no relógio. Entre os brasileiros, as opiniões se dividem. Este casal não gosta de começar o dia uma hora mais cedo. Afeta de maneira negativa o relógio biológico. Ah, eu tenho muita dificuldade de manhã para acordar. Assim, eu tenho problemas, assim, não gosto. É um troço que me deixa cansado o dia todo. Acho que aqui em Brasília não tem muito sentido, porque aqui de manhã é muito escuro ainda. Quando eu trabalhava no hospital, eu tinha que acordar no escuro, acender a luz, dava no mesmo. Segundo esta pediatra, as crianças também são sensíveis às mudanças de horário. Com o horário de verão, a gente adianta os nossos relógios uma hora. Porém, nós temos um relógio biológico que está relacionado com o nosso ciclo circadiano, que não vai ser adaptado de maneira tão rápida. Nós temos horários com maior e menor produção de determinados hormônios. Então, a própria melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio de crescimento, o cortisol, eles têm horários para serem mais ou menos produzidos no nosso organismo ao longo do dia. O seu Zé trabalha há anos no Parque da Cidade com um negócio de massagem. No fim de semana, chega a ter 13 colaboradores. Ele pensa na questão da segurança. Muitos precisam sair de casa ainda no escuro para pegar um ônibus. Ela mora aqui no Valparaíso. Ela sai 4 horas da manhã para estar aqui 7 horas da manhã. Corre risco. Tem uma menina que mora em Jardim Gá, ela tem que sair de lá do Jardim Gá para chegar aqui cedo. Já foi vítima três vezes. Para o professor de futebol, ele terminar o expediente com o sol brilhando ajuda nos negócios. Mais alunos aparecem com o dia ganhando uma hora a mais de luz. Aumenta muito. Às da tarde, muita gente vai chegar ainda aqui com luz do dia, né? A galera de 5 horas da tarde vai treinar às 4. Treinar às 7, treinar às 6, ainda com luz. Isso, treinar às 6, isso mesmo. Fica legal. Fica muito bom para a gente que trabalha na área de educação física. O representante dos donos de bares e restaurantes do DF lembra que a possibilidade de antecipar em uma hora aumenta o período de happy hour e pode ajudar o setor que sofreu tantas perdas com o lockdown ao longo da pandemia. A crise elétrica está cada vez mais grave. Qualquer economia é muito importante. Veio a pandemia que destruiu com o setor de bares e restaurantes, que tem muito a ganhar com a retomada do horário de verão, uma vez que ele proporciona até dobrar o faturamento de 18 às 21 horas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.